Mas que isso não impede a aplicação de outras sanções. A primeira turma do STJ acompanhou o relator e manteve a ação. Em Brasília, a família de um jogador de basquete que morreu após um acidente durante um treinamento vai receber um salário mínimo de pensão mensal. Desde os oito anos de idade que David já sabia que queria ser um jogador da seleção brasileira de basquete. Ao longo de sua vida se empenhou para isso. Aos oito anos eu matriculei ele numa escolinha aqui em Sobradinho. Ele começou a jogar, gostou e eu acompanho ele desde os oito anos de idade. Ele sempre foi um menino bastante alto, destacava não pela altura, mas pelo desempenho mesmo. Porque era um aluno bem disciplinado. Muitos foram os campeonatos que David participou e também os títulos que o atleta conquistou. Mesmo na época do serviço militar, ele era cedido para representar o Distrito Federal a pedido da Federação de Basquetebol. Até fora do país, o jovem David mostrou seu talento. Com os títulos conquistados, ele sempre recebia um salário que dividia com a família. Mas a carreira do atleta teve um ponto final. O acidente aconteceu em julho deste ano, quando uma tabela caiu sobre a cabeça do jogador de 19 anos ao tentar uma enterrada durante um treinamento. O impacto causado foi mais de 300 quilos, o que causou lesões na medula óssea do rapaz. O jogador não resistiu aos ferimentos causados e morreu 10 dias depois do acidente. Os pais recorreram à justiça. A universidade, o instituto de basquete e o clube onde o acidente aconteceu foram acionados na justiça. O David, quando em vida, desde que começou a jogar no Botafogo, nas grandes equipes do Distrito Federal, ele sempre percebeu uma remuneração pelo seu trabalho, pelo esporte praticado. Então, essa remuneração que ele recebia, ele sempre contribuiu com a família, que, digamos de passagem, é uma família considerada de baixa renda. Então, há essa necessidade de se manter essa continuidade dessa assistência que o David dava à família, ainda que de forma provisória. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios decidiu que cabe ao Instituto de Basquetebol e ao Centro Universitário o pagamento de alimentos provisórios no valor de um terço do salário mínimo aos pais do jogador. A família ainda pleiteia uma indenização por danos morais e materiais. Para a mãe, ela quer que a justiça seja feita. Meu filho pagou com a vida dele por uma imprudência, por uma negligência do clube. Uma vez que todos estavam ali treinando, poderia ter sido com qualquer outro atleta, mas foi com meu filho. E a família toda está abalada com tudo que tem acontecido. Eu sei que nada vai trazer a vida do meu filho de volta, não vai ser um dinheiro, não vai ser um prêmio milionário, entendeu? Tudo que eu queria era ter ele comigo. Como eu não vou poder ter, eu espero que a justiça seja feita. Para que a vida dele não tenha sido em vão. Para que outras mães não venham a sofrer o que eu estou sofrendo hoje. O Instituto de Basquete, responsável pelo time, informou que só vai se manifestar após ser notificada oficialmente pela justiça. A universidade, patrocinadora do time, também disse que ainda não foi notificada e adiantou que vai recorrer da decisão. A instituição alega não ter responsabilidade alguma sobre a equipe.